Música Salve meus irmãos, tudo na paz? Hoje nós temos a oportunidade de estar conversando com o sacerdote Fernando Parada mais uma vez Há muito tempo nós não gravamos Fernando, seja muito bem-vindo novamente ao trabalho Está na sua mão, meu irmão Salve, meu nome é você Todos, né? Há todo um tempo que a gente não aparece Tem estado muito ocupado ultimamente Devido justamente a esse trabalho que a gente já tinha, né? Já tem As pessoas começam a procurar E acabam não tendo tempo para produzir novo material Deixa eu começar a produzir a partir de agora Estava muito envolvido com os retiros que a gente faz De jurema, de ayahuasca De tenda sagrada Tenda do suor Muito envolvido com os jogos e músicos Graças a Deus as pessoas me procuram Têm tido bons resultados Pelos e-boss que a gente faz no dia a dia Têm me dedicado muito a isso Ou seja, os oráculos, mesa radiônica Orgonite Já fazíamos Orgonite Agora vamos aumentar ainda a nossa produção Têm tido muita procura Então, se é para ajudar as pessoas Vamos fazer Isso aí Então, para quem não conhece, Fernando Fala um pouco do Orgonite Dos Orgonites que você produz Das funções que eles podem ter Auxiliadoras na vida de qualquer irmão Que possa vir adquiri-los Claro Orgonite é um instrumento radiônico É uma peça feita a partir de resina De metal e de cristais E ela tem a capacidade de mudar energias Ela foi criada a partir dos estudos De William Reich em 1950, se não me engano Quando ele começou Ele era um filósofo, médico, cientista Ele era todo seguidor de Freud Onde ele queria entender O que é essa energia prana Energia pneuma Energia chi Energia baraka Toda essa vida Que vem do universo E que é trabalhada Essa energia Que as pessoas não entendem Muito bem de onde é O que é E ele queria medir A radiestesia e a radiônica Hoje em dia Sabem muito bem Ela tem se desenvolvido A cada ano com mais gráficos Eu digo que ela é a medicina do futuro Que você consegue pegar uma energia ruim E transmutá-la A caixa de orgônios Que o William Reich fez Era uma caixa de madeira Onde ele intercalava madeira, metal, madeira, metal Em proporções tais Que ele conseguiu Através dos seus experimentos Perceber que a energia começava a se concentrar É como se fosse uma pirâmide Mas ele fez experimentos com frutas Até mesmo com animais E depois com seres humanos De que forma era feito com animais? Uma ninhada de ratos Inoculada com sarcoma Que é o câncer Era colocada Não que ele tenha feito Mas os cientistas Faziam os biólogos Faziam isso como experimento Colocavam isso dentro de uma caixa de orgônios Durante 12 horas E a outra ninhada do lado de fora Com o tempo ele passou a perceber Que o efeito do câncer Nos animais que ficavam do lado de fora Da caixa de orgônios Era muito mais nocivo Inclusive três vezes mais nocivo Do que aquela ninhada Que ficava dentro da caixa de orgônios Muito bem Ele começou a fazer isso com vinho Percebeu que o vinho se conservava muito mais Dentro da caixa de orgônios Com frutas E até mesmo com pessoas A pessoa ansiosa A pessoa nervosa A pessoa com algum tipo de doença Gripe, etc Depois de meia hora Exposta à caixa de orgônios A pessoa sai muito mais aliviada Ou seja É um instrumento de alívio A partir da caixa de orgônios Inventou-se Criou-se A orgonite Que é uma pedra Na verdade Sintética, claro Onde é feita com resina Porque ela tem o princípio animal É um produto petróleo Ela tem os metais E tem o cristal Medida através de A anestesia É possível saber Inclusive Qual é o tamanho Que ela consegue agir O que é que ela faz? Ela joga orgônios Aliás São íons negativos Dentro do ambiente Fazendo com que o ambiente Se torne positivo As pessoas pensam Que os íons São negativos Na verdade não Tudo que é negativo Nesse sentido De energia Ele é bom pra nós Eu moro numa região De serra De muitas Muitas árvores Você mede Ele é altíssimo Em orgônio Onde existe gatos Por exemplo Estou falando de orgonite Minha gata já vem aqui atrás Esses gatos Se alimentam de energias E conseguem Produzir mais Esses íons negativos Eles trabalham Energeticamente Animais Alguns animais Fazem isso Cavalo Cachorro Mas principalmente O gato Ele é poderoso Então a pedra Em si Ela contém esses elementos O cristal Ele serve como Como gerador De energia O metal Ele potencializa E a própria O princípio da resina Atrai energias Que vem Todo mundo já sentiu A gente fala A alma passou atrás de mim Aqueles arrepios Nós somos energia Tudo que é matéria Tudo que é Uma planta morre A ruda morre Gatos sentem Nós sentimos Tudo que tem matéria Sente energias Sendo variadas A partir do momento Que você Trabalha isso Você vai perceber Que a Orgonite Suga a energia ruim E transforma O ambiente Ela é muito usada Existem pessoas Que estão usando Inclusive como Cinturões Para colocar em Algumas partes Onde dói muito o corpo Mas no geral Se você colocar Uma Orgonite Mesmo que a pessoa Não acredite Colocando uma Orgonite Embaixo da cama Da pessoa Que teve um Definitivo de doença Aquilo se alivia Se você colocar Uma Orgonite Em cima da mesa De um estudante Ele consegue Se concentrar mais Se você coloca Uma Orgonite Dentro de um escritório Ele vai Produzir muito mais Mesmo que as pessoas Não saibam As vezes Você coloca aquilo Como se fosse Um peso Para papéis Mas aquilo Está trabalhando Então a Orgonite Ela está sempre Se renovando E eu tenho tido Muitos Muitos pedidos De Orgonite Por conhecer as pessoas Que me procuram Muitas vezes Eu já sei A pessoa é de leão Então eu acho Que a pedra de citrino Dentro da sua Orgonite Trabalharia melhor Essa pessoa É mais ligada A energia de ciganos Então vamos mandar Com uma vibração cigana Tudo que você coloca Na hora que é feita A Orgonite É feito com muito carinho Nós fazemos isso Ouvindo mantras Elas são colocadas Em cima de altares Depois Nós fazemos as orações E enviamos para a pessoa É impressionante A quantidade De relatos Que eu recebo Pessoas dizendo Que conseguiram Fazer com que a criança Parasse de chorar tanto Ambientes Onde existem Energias externas Energias intrusas Somem Até mesmo Insetos Tem falado para mim Que esses Penilongos Essas coisas Somem A partir da energia Positiva Que a Orgonite Tem trabalhado Ou seja Os íons negativos Que são os orgones Fazem com que Aquilo se renova Então Graças a Deus Eu tenho tido muitos pedidos Vou ter mais ainda A partir de agora E eu tenho certeza Que você vai receber Uma graça A partir do momento Que você Introduzir uma Orgonite Na sua casa Você vai perceber Que ela faz diferença Sim Eu trabalho com Orgonite Tenho na minha casa Animais podem usar Orgonite E faz muito bem Você tem né João Mandei duas para você Tem sim Tem duas pirâmides Que você mandou E falando nisso É interessante Porque Ligar para você Olha eu quero Um Orgonite Mas o que você precisa Você vai poder Fazer a escolha Do cristal certo Não vai ser aquela coisa Pronta Vai ser uma coisa Preparada Com carinho Para auxiliar a pessoa Sim Eu conhecendo Um pouco da pessoa A numerologia Da pessoa Os detalhes Eu já sei mais ou menos Como manipular E produz Mas na hora É como se fosse uma mágica Coloque isso Coloque aquilo Coloque isso Coloque essa cor E é assim Ela nasce Para você Faz muito bem Realmente Eu sou prova disso Eu tenho um laguinho Aqui do lado No meu quintal Eu coloquei um Orgonite Do lado E diminuiu inclusive A mortandade Dos peixes Então realmente Ela trabalhou Eu percebi Que os peixes Deixaram de acumular Quanto íctil Então Ela é um instrumento De cura Então Ela não vai curar o câncer Como não curou Os ratinhos Mas ela Diminui a dor Ela diminui O sofrimento E ela alivia As tensões Que ficam Ducadas no ano No ambiente Ela é É um instrumento Realmente Muitas gente Muitas pessoas Fazem O NIT Não só Eu sou somente Mais uma Mas acho que A fé que eu coloco Naquele momento Faz com que ela Já vá ativada Para trabalhar Para você E graças a Deus Eu tenho comercializado Bastante Não comercializado Trocado energias Eu envio uma energia E recebo outra energia Graças a Deus Tá certo Fernando Só fala para a gente Seu telefone de contato Eu vou deixar escrito aqui Mas fala para todo mundo Ouvir o seu telefone De contato Caso alguém queira Comprar um Orgonite Queira fazer um jogo De Búzios Um Ebo Fala para a gente Por favor É 11 9 5379 1530 Repete por favor 11 9 5379 1530 Caso ou não Deixa uma mensagem No whatsapp Responda assim que puder Porque eu tenho meu dia Bastante ocupado Em atendimento Hoje eu vou ter Nove horas da noite Mas Eu vou atender você Com certeza E te ajudar No melhor forma possível Tá certo Fernando Muito obrigado Por essa Por expor mais esse trabalho Para nós A todos os irmãos Que quiserem Entrar em contato Com o Fernando E pedirem desconto Porque viram na Rádio Reforma Interna Pertubem a vida dele Mas liguem para ele Tá bom Tá bom Tá certo Fernando Muito obrigado Fica na paz Meus irmãos Muito obrigado Por nos acompanharem Até aqui E fiquem na paz Existe um As pessoas perguntam O que é Namastê Namastê significa A divindade Que existe dentro de mim Cumprimenta A divindade Que está dentro de você Namastê É, basta